Música Eu sempre tive dúvidas se eu queria medicina ou direito e para completar eu passei os dois na mesma época só que eu perdi o curso de medicina por um problema de saúde e eu perdi a matrícula então eu falei, não, vou começar o curso de direito na Católica porque é o melhor do mercado de hoje e acho que um dos melhores cursos do Brasil, principalmente sendo aqui na Unicap eu descobri meu problema de saúde na Cursão na Católica e como eu falei, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz foi essa universidade descobri que eu tinha que fazer de 4 em 4 semanas um tratamento de saúde em São Paulo até hoje eu faço e acho que além da gente ter professores capacitados que fornecem um mercado de trabalho incrível a gente sai super capacitada daqui para o mundo em si eu acho que, eu vou chorar porque eu fico emocionada com a história mas eu acho que a Católica acolheu muito bem eu sou eternamente grata por além de eu ter professores que me ensinam para o meu concurso, para a minha OB mas que tem a empatia e sabe olhar o aluno como humano o que eu passo não é difícil eu tenho que faltar aula eu tenho recorrentes internações e eu acho que a coordenação, os professores todos eles, eles abraçam a gente como se fosse de família realmente essa faculdade virou uma família para mim eu acho que eu vou ser uma profissional não só boa na minha área de trabalho mas uma profissional que eu vou saber lidar com as situações saber ver o outro sabe? e eu acho que eu aprendi isso aqui porque pelo trato que eles têm com os alunos pelo ouvir a gente diversas vezes que eu precisei eu sentava e chorava na coordenação por algum problema feito falei da minha saúde e eles me abraçaram como filha sou eternamente grata então eu vou sair daqui uma profissional capacitada e humana E aí que eu acho que ficou assim já